Boa tarde a todos os irmãos aqui, em nome do Senhor Jesus. Aqui estou eu fazendo mais um vídeo. Eu quero que você leia aqui a quinta carta da Igreja de Sardo, mas eu vou ler só aqui esse versículo 13, que diz assim, Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Eu não vou ler tudo, porque a carta é pequena aqui, na verdade, mas eu quero que você leia tudo, né? A quinta carta da Igreja de Sardo. Então, meu irmão e minha irmã, preste bem atenção aqui, ó. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, assim, nós temos que, tudo sobre a palavra, tudo que a gente ouviu, a gente tem que guardar, né? Temos que andar, temos que nos arrepender, como diz aqui, né? Temos que nos arrepender, arrepende-te, né? E vigiares, ó, nós temos que vigiar. Ser vigilante, aqui diz, ó, ser vigilante. Nós temos que vigiar tudo que nós vamos falar, tudo que nós vamos dizer, tá entendendo? E viver na presença de Deus, orando, buscando e vigia. Guarda tudo que você ouviu, como diz aqui, porque ele vai vir como ladrão, né? O ladrão não tem hora pra arrombar a casa, ele não avisa. Então, Deus, Jesus não vai avisar quando é que ele vai vir. Amém? Glórias a Deus. Então, é isso. Lê a palavra, pratica. O arrebatamento, a peste acontecer, né? Em nome do Senhor Jesus. Aqui, o apocalipse, né? Eu não sei se eu falei pra você aqui, o apocalipse, né? Apocalipse 3. O arrebatamento, a peste acontecer, meu irmão, minha irmã, acredito em você. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas o coronavírus, Deus permitiu o coronavírus, que é pra alertar as pessoas pra se arrepender do pecado que ele tá voltando. Esse é o juízo de Deus na Terra. Amém? Se inscreva no meu canal, clica a mãozinha aí, o sininho, que é para ter sempre meus vídeos, tá bom? Então, faça isso, meu irmão, minha irmã. Eu vou orar agora pra você. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, abençoe esse irmão, essa irmã que tá ouvindo esse vídeo. Ó Santo, Poderoso Deus, seja com eles, coloque anjo ao redor de cada um, guardando, protegendo, livrando a todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, guarda as famílias pra não pegar esse vírus. Meu Deus, Pai querido, coloque anjo ao redor de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom, meus irmãos, meus irmãos, você assiste meus vídeos, que tem vários vídeos aí no YouTube. e ande na presença de Deus, vigie, se dá com todo mundo, não fique brigando com ninguém. Você que tá desviado, você que tá fraco, se apegue com Deus, volta pra o Senhor Jesus, enquanto é tempo. Que o arrebatamento da peste acontecer, como eu falei, eu vou falar sempre. E assista no YouTube o profeta David Ogo, né, que é Ogo, tá escrito assim. E ele é o profeta enviado do Senhor pra preparar a igreja. Ele recebeu o Espírito de Elias, ele disse que Deus consagrou ele, né, é arrebatado quase todo dia, e Deus fala com ele. Né, o coronavírus foi ele que profetizou, Deus mandou ele levantar a mão pra cima e profetizar o coronavírus. Tudo, as terremotos, as coisas que aconteceram, ele profetizou. Então, ele é o enviado de Deus, irmão. Queira você queira ou não. Tá entendendo? Acompanha ele pelo YouTube. As lives que eles estão assistindo. Ontem mesmo assisti uma live dele. Tá bom? Porque ele tá falando sobre a vinda do Senhor. Arrepende enquanto é tempo. Tá bom, meu irmão? Fique com Deus. Entrega a sua vida ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Fique com Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe.